E nesta época do ano, a solidariedade ganha ainda mais espaço. As organizações se unem para promover uma virada de ano mais alegre, recheada e rica. De amor ao próximo. O fim de ano aumenta o espírito de solidariedade do brasileiro. Para muitas pessoas, as datas comemorativas do fim do ano lembram alegria, família e amigos reunidos. Roupa nova e bastante comida à mesa. Os projetos sociais também surgem como uma forma de ajudar o próximo. A Gélis, do Lá Santa Mônica, comentou sobre a importância da solidariedade das pessoas para contribuir com o Lá de Cada Um. Todas as pessoas que chegam aqui, elas chegam com uma motivação de ajudar todas as meninas que aqui se encontram. Elas chegam para ajudar tanto fisicamente como também materialmente. Segundo a psicóloga, o ato da solidariedade gera impactos positivos na sociedade. A resposta é sim, existe um impacto positivo, claro. Alguns atos de solidariedade funcionam como um bote salva-vidas para algumas pessoas. É tudo que algumas pessoas têm para conseguir passar por essa tempestade. Porque longe da gente estar no mesmo barco, acho que a gente está na mesma tempestade. Existe uma explicação para que isso ocorra mais, né, gente? Ou veja mais comportamentos de solidariedade no fim do ano? Acho que está muito ligado a esses aspectos sociais e religiosos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.